Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta com tudo o que é destaque aqui no parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o Marcelo Espinosa, jornalista da agência da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Lembrando sempre a quem nos acompanha que é possível assistir o Conecta pela TVA ou em Sinal Aberto na Grande Florianópolis e em Blumenau ou ainda pelo canal da Assembleia no YouTube. E lembrando ainda que o programa Conecta é transmitido diariamente pelas rádios da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, para cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa essa edição do programa Conecta falando de uma audiência pública realizada na manhã de hoje pela Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, com a participação de vários representantes da Secretaria de Estado da Saúde. Eles apresentaram um balanço das atividades, inclusive, né Marcelo, isso é algo que está previsto em lei e deve ser feito de quatro em quatro meses. Isso, Deluana, é uma obrigação constitucional, uma exigência da lei. A Secretaria de Estado de Saúde tem que vir à Assembleia prestar essas contas, não só para a Assembleia, mas principalmente para a população catarinense. O que foi apresentado hoje pela manhã mostrou o que a saúde fez no ano passado. E segundo os dados apresentados, a principal preocupação no momento é a questão da fila de cirurgias eletivas. Segundo o Ministério Público catarinense, são mais de 140 cirurgias que estão no aguardo para ser realizadas. As cirurgias eletivas, para quem não sabe, são aquelas que não são cirurgias graves, urgentes, são de urgência. Porém, para serem realizadas, elas precisam de leitos de UTI, que muitas vezes estão impossíveis de ser utilizados, em função ainda da pandemia da Covid. A expectativa agora do Governo do Estado, Deluana, é que essa situação, com aparente queda dos índices de contaminação por Covid, embora ainda haja uma pequena pressão no sistema de UTI, que essas cirurgias sejam reatomadas no decorrer desse ano. Esse foi um dos pontos que foi tocado nessa reunião. Outro ponto que foi abordado, né, Marcelo, foi a questão das contas mesmo da Secretaria da Saúde, pelos dados apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde. O Governo do Estado investiu, em 2021, 13,7% do orçamento em ações da saúde, ultrapassando o mínimo de 12%. Eles apresentaram esses dados como uma maneira positiva de encarar essas contas, não? É, houve a necessidade desse investimento mais maciço, em função justamente da pandemia da Covid. Para quem não se lembra, no primeiro semestre do ano passado, nós tivemos uma explosão do número de casos da doença, que pressionou o sistema hospitalar público e forçou a saúde pública estadual a abrir mais leitos, não só de UTI, mas leitos ambulatoriais para o tratamento da Covid. Apesar desse índice expressivo, ele ainda está abaixo de 15%, que foi algo aprovado pela Assembleia Legislativa em 2016, como foi bem lembrado pelo presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neu de Sareta. Exatamente, Marcelo. Isso foi na manhã de hoje e na tarde de ontem, terça-feira, a gente teve reunião ordinária aqui no plenário da Assembleia Legislativa com a aprovação de alguns projetos. Um deles, de autoria do deputado Nils Berlanda, prevê mais investimentos, na verdade, mais compras, de produtos produzidos pela agricultura familiar aqui em Santa Catarina, não é, Marcelo? É uma proposta que procura fazer com que 30% dos recursos que são destinados pelo Estado para a compra de alimentos para os órgãos públicos do Estado, sejam destinados para compras feitas pela agricultura familiar, empreendedores rurais, pequenos proprietários, enfim, focar e incentivar a agricultura familiar. A gente tem essa proposta aprovada, ela vai ser votada à redação final na sessão hoje à tarde e aí ela segue para a análise do governador Carlos Moisés. Interessante, né, Marcelo? Lembrar também que quando essa proposta começou a tramitar no ano passado, de autoria do deputado Nils Berlanda, previa essa compra de alimentos da agricultura familiar apenas pelos estabelecimentos penitenciários, mas ao longo da tramitação, ali passando por algumas comissões, ela recebeu emendas, o que acabou alterando isso e ampliando bastante o foco desse projeto de lei, né, Marcelo? Inclusive, a gente conversou ontem com o deputado que falou um pouco sobre essa iniciativa dele que foi aprovada. O governo do Estado, as comissões entenderam que a gente poderia ampliar isso para as demais áreas públicas do Estado de Santa Catarina. E agora, a oportunidade, neste momento, estar presenciando, então, a aprovação pela maioria, com cinco votos contrários, mas foi aprovado o projeto para que o Estado de Santa Catarina incentive a agricultura familiar, que passe a adquirir o alimento produzido em Santa Catarina. Então, esse foi o deputado Nils Berlanda falando sobre esse projeto de autoria dele, que foi aprovado ontem aqui em plenário e que agora, passando depois da redação final, segue, então, para a sanção do governador. Todas essas informações já estão nas redes sociais aqui do Parlamento, também na agência de notícias, no agencial.alesc.sc.gov.br. E agora, a gente conversa com o nosso colega Lucas Diniz para trazer mais informações sobre as redes sociais do Parlamento. Boa tarde, Lucas. Oi, oi, Deluana, oi, Marcelo. Olá, vocês que nos acompanham. Então, hoje a gente tem o quadro Deputada na Rede, que vai ficar com a deputada Paulinha. A deputada Paulinha, ela celebra aí nas redes sociais dela a aprovação da manutenção do projeto que reduz o ICMS de bares e restaurantes. Se você ainda não conhece o trabalho da deputada Paulinha, eu convido você a seguir ela nas redes sociais. O Instagram dela é arroba deputada paulinha. Já o nosso destaque vai ficar aí por um projeto de lei que começou na Alesc e foi aprovado e virou lei, que proíbe a corrida de cães em Santa Catarina. De acordo com o texto aí do autor do projeto, o deputado Márcio Machado, essas corridas provocam danos físicos e psíquicos nos animais. Foi excluído aí, então, no caso de treinamento de cães para polícia militar e corpo de bombeiros. Se você quiser saber um pouco mais sobre as coisas que acontecem aqui no parlamento, é só nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba assembleia SC. De volta com vocês. Obrigada, Lucas. Conversamos com o Lucas Diniz, das redes sociais aqui do parlamento, falando, então, sobre esse projeto que tramitou aqui na casa, que já foi sancionado pelo governo e que agora já é lei aqui em Santa Catarina. Marcelo, voltando para falar um pouquinho sobre a tarde de ontem, onde tivemos alguns projetos aprovados, um outro projeto que foi aprovado aqui no plenário é de autoria da deputada Paulinha e prevê a presença de psicólogos nas escolas públicas estaduais. Isso, o projeto foi aprovado por unanimidade e essa proposta, deputada Paulinha, trata também de profissionais de serviço social, ou seja, profissionais da área da psicologia e do serviço social que estariam nas escolas públicas estaduais trabalhando de forma integrada com os demais profissionais para tentar melhorar, aprimorar o processo de aprendizagem dos alunos. A deputada Paulinha concedeu uma entrevista e ela explica melhor o objetivo desse projeto. Nunca foi tão necessária a presença e os cuidados das nossas crianças e jovens, especialmente depois de dois anos tão duros com essa inflexão da pandemia, da forma como ela chegou, como agora. E a psicologia, ela tem uma função muito estratégica na composição da orientação educacional. Ela compõe o ciclo de formação da criança, do adolescente, do jovem e, na verdade, a gente regula uma situação que há muito tempo já é desejada. Vocês viram, então, as palavras da deputada Paulinha, lembrando também que esse projeto que foi aprovado aqui ainda precisa da sanção do governador para ser transformado em lei. Marcela, além desses projetos aprovados ontem, a gente também teve uma discussão aqui no plenário durante a tarde de ontem. Isso, foi a matéria que mais teve atenção, vamos dizer assim, que mais mobilizou os discursos, os debates aqui na sessão ontem. Na realidade, o deputado Jessé Lopes, ele apresentou um projeto de lei em 2020 com o objetivo de proibir a vacinação compulsória contra a Covid-19 com vacina desprovida de comprovação científica reconhecida pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Esse projeto, ele foi rejeitado na CCJ. O deputado Fabiano Dalluz era o relator. Com essa rejeição, o deputado Jessé Lopes não concordou com o resultado porque a rejeição na CCJ arquiva o projeto e recorreu ao plenário para votar o parecer do deputado Fabiano Dalluz contra a aprovação do projeto. O parecer foi votado, houve quase uma hora de debates a respeito disso. Os deputados que defendiam a continuação da tramitação do projeto, ou seja, que eram contra o parecer do deputado Fabiano, entendiam que o projeto deveria tramitar, que a questão deveria ser discutida no mérito e também defendiam a questão das liberdades individuais, enquanto os deputados que foram favoráveis ao parecer do deputado da CCJ defenderam o trabalho dessa comissão. Ao final, depois de muito debate, mostrando um equilíbrio que existe nesse assunto, um assunto polêmico, que divide opiniões, literalmente o plenário dividido, houve um empate, no desempate o parecer da CCJ foi mantido e com isso o projeto do deputado Jessé Lopes foi arquivado. Porém, é bom destacar que há outros projetos com teor semelhante em tramitação aqui na Assembleia. Inclusive, já tramitando na CCJ com o mesmo relator, né Marcelo? Exatamente. Marcelo, isso aí ocorreu na tarde de ontem e hoje à tarde a gente tem novamente sessão ordinária com votação de alguns projetos aqui, mas na verdade é a redação final, como é que está a tarde de hoje? É aquela redação final, é uma formalidade, digamos assim, prevista no regimento interno que nada mais é do que você juntar o projeto original com as emendas, as subemendas e fazer a redação final para encaminhar para sanção ou veto do governador, para análise do governador. E o que vai acontecer hoje na sessão, três projetos que foram aprovados ontem, citamos agora há pouco, um do deputado Nilson Berlanda sobre agricultura familiar e outro da deputada Paulinha sobre a questão de profissionais de psicologia e serviço social nas escolas. Esses dois projetos passam pela redação final, é uma formalidade, não deve ter rejeição da redação final, até porque já houve aprovação ontem e é o que está previsto em princípio para a sessão de hoje. Lembrando também, Deluana, que aquele veto que mobilizou muito o setor de bares e restaurantes, que inclusive tem sido destacado aqui, o nosso colega Lucas acabou de falar, a imprensa tem dado bastante destaque, não está prevista a votação desse veto na sessão de hoje, isso deve ficar para as próximas semanas. Para as próximas semanas, Marcelo. Então, esses são os destaques para hoje à tarde, lembrando que a ordem do dia começa às 16 horas e que a partir das duas horas a gente tenha o espaço aberto para os deputados, para a manifestação dos deputados e também das bancadas partidárias. O programa Conecta vai ficando por aqui, lembrando sempre que todas as informações aqui do Parlamento podem ser acompanhadas nas nossas redes sociais e também na agência de notícias aqui do Parlamento, no endereço agencial.alesc.sc.gov.br. E nas redes sociais você acessa YouTube, Facebook e Instagram da Assembleia pelo endereço E mais notícias sobre a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, podem ser acessadas em udesc.br. Uma boa tarde para todos e continue com a programação. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL